Seja por nós não é o que parece ser Vai não se deixar levar a nossa roupa demais Mais um quadro, mais a gente linda Você fica mais bonita Eu desejo mais você E não há pra mim Vai me desfilar, mas você fica E no final, depois da brilhão Amor tem muito mais prazer Mais um quadro, mais a gente linda Você fica mais bonita Eu desejo mais você E não há pra mim Vai me desfilar, mas você fica E não tem muito mais prazer Amor tem muito mais prazer